Tua informação de Berlata, Rússia, Sefi Aldeia, Uaxilaua, Alberto Pinto, Ribeiro, via telefone Bazi e Menkatak, caso se uma comunidade não aconteça, e a quinta semana não é mais ou menos, Tukurat, madrugada, horas, Timor-Leste, não é? Desconfiar. Comete Rússia, membro do grupo Arte Marçais Balon, de uma governo reativa. Porta-voz Penteu, superintendente Sefi Arnaldo Arrojo, até, caso não se submete ao novo processo de investigação, ou de buco, até, não causa esse acontecimento, não é? Se for concordância, publica uma imagem e imagem, quando vai, conhecimento, não é? Para não, a Rússia vai prender o comando, e a informação, e o comando, Rússia, ralou no serviço, ralou no processo, não é? A orientação comandinha, a orientação vai, vai. For a orientação do município, o outro, nosso irmão Caudete, para atuvelar alerta na FATEM, e atuvela, primeiro, se a minha informadora, se tem lá uma casa, nós, o outro, o outro, o outro, a gente, detecta, se, não é? Se a minha casa, o outro, o outro, o outro, a sua boca, o outro, o outro, a sua estraga, e tem a minha determinação, não é? Então, se ela informe o leite de, o um, o outro,ın Cle açılote, o outro, o outro, o outro, o outro, a friendere. Entretanto, a Polícia tunha, e a FATEM, acontecimento ou neutraliza a situação. Na Autoridade de Segurança, Bucatuir, na FATEM, suspeita, será, nem bem mais que envolve e a acto criminê. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiamen.